Eu já comi uma merendinha na rua e agora estou batendo outra, o armoço, mangalô com batata e verdura. Então ali foi a merenda? Foi a merendinha, de 10 horas, isso até de meio dia, mais logo o chingau de arrozumita, tá vendo? Mangalô, geló, cenoura, frato colorido, é, colorido, olha o tamanho, eita, a comida é essa, aí o geló, quem quer? A minha é de casa que ela tivesse aqui, com a mulher, uma cerveja boa, que dessa vez esse mangalô com abóbora, batata, geló, hein, sem dúvida, geló é bom, viu? Não presta não, não tem passagem de grata. Aí é bom, geló, batata. Então nem carne não faz questão aí. Não põe ainda, cara. Acho que tá melhor. Cenoura, ó. E tudo de primeira qualidade.